Aí ó, cara quem tá na área aí ó, Pedrão ó, a varinha dele trabalhando hein, ah moleque, de mils pega não, desse tamanho pega não, ó, tá brigando hein, mas não tem pra onde correr não, o Pedrão fisgou ela no jeito, ó, calma, Ih, quer vim não véi, olha só isso, aí, fala aí o de mils pega assim Pedro? Pega não, não pega, desse tamanho não né, tá bonita essa aí, pega maior, valeu Pode ver aí, olha lá, olha o tamanho do, rapaz, mas oi, tá doido, velho, olha, bitei ela hein, é boa não é, aí ó, tá vendo, peguei pouquinho, mas valeu a pele É, tá bom demais rapaz, é bênção pura, é bênção pura mesmo, é meu querido, vai com Deus lá, boa viagem Aí ó, olha o companheiro Jorge aí ó, pescador antigo da represa, tira aí pra nós ver Jorge, pra mostrar pra galera lá como, Pra mostrar pra galera como que faz, que eu e o Pedro hoje pegamos só filhote, agora sim não vão ver uma tilapa de verdade hein rapaziada Aí ó, mostrar pra galera do canal, é, é aí, ó, ah menino, ó o sorriso do garoto, é, ô Jorge, o de mils pega desse tamanho aí? Pega, não era pra falar isso não, aí ó, e outra tá, tem mais ó, tem mais ali ó, mais três ali ó, olha lá, olha o pai dele lá, o pai dele puxou sete, ah garoto, é isso aí companheiro Fechou, valeu